Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Henrique. E hoje eu vou falar sobre um assunto bastante interessante que, na minha opinião, afeta bastante uma boa parte da população. Hoje eu vou falar de energéticos que diabéticos podem usar. Então eu vou falar sobre 5 energéticos que servem tanto pra aumentar o desempenho da pessoa como servem pra combater a diabetes e a glicose alta. Então, antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, galera. E dá uma força pra nós aí. Bom, como eu já tinha falado, hoje eu vou falar sobre 5 plantas naturais que servem como efeito energético pra quem tem diabetes. Pra você que não sabe, quem sofre de diabetes... E glicose alta diminui bastante a disfunção herética do homem. Então hoje eu vou falar sobre 5 produtos naturais. E esses produtos você encontra em lojas de produtos naturais. Então, primeiro, pauta e dente, com nome científico de Quássia amara. Bom, você encontra esse produto, essa planta, em pó, em casca, cápsula, extrato. E dependendo da região que você mora, você pode encontrá-la com outros nomes. Como Quássia, pau amargo e, como eu já tinha dito, pauteném. Segundo, para tudo. Nome científico, deixa eu ler aqui. Eu vou pedir meu editor pra deixar o nome aqui, que é um nome bem difícil. Mas, da mesma forma, você encontra em pó, em cápsula, a casca dele e o extrato também. Terceiro, é a catuaba, já bastante conhecida, com o nome científico também de Anemopaegma. Arvense. Vou pedir meu editor também para deixar aqui pra vocês o nome, porque é um nome bem difícil. E também você acha em casca, em pó, cápsula, mas esse já é bastante comum. E também bastante recomendado pra ajudar no fortalecimento. Quarto produto. É o nó de cachorro. Com o nome científico de Heteropteris afrodisíaca. Esse é uma raiz bem bacana, que eu admiro bastante essa raiz, pelos benefícios que ela tem. Você pode encontrar ela em pó, em cápsula, a casca dela. E muito legal essa planta. E o quinto produto é o ginseng. Existem dois tipos de ginseng. O ginseng coreano e o ginseng panax, que é o mais comum. Que é esse ginseng que você encontra mesmo em qualquer loja de produtos naturais. Você também encontra ela, é uma casquinha, mas ela é rasurada, no caso. Ela aparece nos farelinhos e você encontra ela em pó, em cápsula, extrato. E esses são os cinco produtos. Eu não especifiquei bem, só falei mesmo o básico deles. Mas se vocês quiserem, vocês deixem aqui no comentário que eu faço um vídeo de cada um bem específicos pra vocês. E uma dica muito legal também, é que você pode pegar esses cinco produtos e misturar ele e tomar. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo certinho. De cada produto desse que eu falei, eu vou deixar também uma foto. Pedi meu editor pra deixar uma foto ao lado. Bom, como eu acabei de falar, que você pode fazer esse composto, misturar todos. Eu indico em pó. Mas também tem uma forma muito legal que você pode fazer a garrafada desse produto, que encasca. Você pode colocar, geralmente é um pacotinho que eles vendem com 20, 30 gramas. Você pode colocar um pacotinho de cada dentro de uma garrafa de um litro, por exemplo. E pode colocar ela no vinho branco. Mas recomendo que você procure o seu médico pra saber se você pode ou não tomar bebida. Porque, querendo ou não, o vinho tem álcool. Mas também tem uma dica bastante legal pra vocês, que o vinho pode ser substituído pelo suco de uva. Aí você pode estar fazendo assim, se você interessar em fazer a garrafada. Beleza? Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre cada planta, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês o vídeo de cada planta. Desce bem específico, mostrando pra vocês como que faz a garrafada, como que faz essa mistura. Beleza? E é isso aí, galera. Essa foi a dica de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixa aquele like. Dá uma força aí pra gente. Vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram do nosso canal. E segue a gente lá, dá uma força. E é isso aí. Fique ligado que toda semana tem um vídeo novo aqui pra gente. Beleza?